Funciona isso, senhor? Se trabalha... Com licença. Por favor. Como é que é? Como é que funciona isso? Isto é para controlar os níveis de água para dentro da cidade. A maré começa a encher e bloqueia para não deixar de entrar mais água nenhuma. De um momento para o outro, desde que veja que tem o mesmo nível de água, que não vai prejudicar a cidade, encerra-se. A partir daí, fecha-se a comporta, a maré começa a abasar normalmente é o que está aqui. Agora vem a água de encher outra vez, põe-se mais um pouquinho para dentro, quando vê que começa a ser demais, coloca-se para aqui. E acabou o problema da encher com isso? Exatamente. Controla-se a cidade, não há inundações dentro da cidade. Se poderá haver uma inundação ou outra derivada à água doce, pode acontecer não dar escoamento suficiente a que a comporta estiver fechada. E se bater com a maré paraia-mar, pode acontecer uma inundação dentro da cidade. derivada à água doce, a água salgada não há problema nenhum. Está controlado. Então os sistemas todos controlados para não haver problemas nenhum. Desde que vocês implantaram isso, acabou o problema? Sim, nunca mais há problema nenhum. Como é que funciona aqui? Como é que é a questão da hidráulica disso? Trabalho da base desse hidráulico, com aqueles carregadores aciliares, para ajudar a atuação da água, não sei como é que vai dar aqui, mas não tem problema nenhum. Quando as águas chegarem ao mesmo nível, o sistema é todo aberto, ao mesmo tempo, depois normaliza, começa a controlar, ver os níveis que é preciso pôr ou não pôr, e controla-se. E o motor fica aqui embaixo? Não, os motores é daquele lado. Não, a outra casinha que está rolando lá. Está certo. Quantas pessoas precisa para trabalhar aqui, para fazer funcionar? Seis pessoas. Seis pessoas. 24 vezes por dia. 24. E ela entra em funcionamento quantas vezes por dia? Quantas vezes que estejam precisas. Depende das embarcações que hajam, e da situação de controlar as marés, mais alta, mais baixa, pronto. Tudo depende dos níveis das marés, dos barcos que passam, às vezes o mau tempo também, também pode fechar mais cedo, sem ser a maré, mas para vermos o mau tempo, já vamos prevenir um bocadinho. tudo esse sistema. Então, está bom. Muito obrigado. Como é o seu nome? Ricardo. Ricardo. Ricardo do quê? Manuel Ferreira Ricardo. Manuel Ferreira Ricardo. E o senhor, qual é a sua função aqui? Sou operador de cruzas. Operador de cruzas. Há 30 anos. 30 anos. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Se quiser dar uma vista de olhos por aí, pode vir à vontade. Vamos lá. E essa é ali que ergue, isso ali que levanta. Exatamente. Quando chegar a água ao mesmo nível, entra a água por todo o sistema. Aqui a gente já vê claramente que aqui está bem mais alta, né? E a maré já entra. Às vezes a diferença é muito maior. Qual que é a metragem que chega a dar de diferença? É um metro, um metro e oitenta. Quase dois metros. E quando chove? Quando chove, pode acontecer. Aí é que está a situação. Se a maré tiver praia-mar, por exemplo, a gente não consegue tirar água para fora, certo? E pode provocar uma inundação derivada à água doce. Cai todo aqui ao canal. Toda a envolvência que está a envolver a ria, as aldeias e as virgens, para tudo ao canal. E pode dar-se a coincidência de bater praia-mar e muita chuva durante 4 ou 5 horas, ou chuvas, portanto, torrenciais, pode provocar outra maneira de água salgada. A princípio, se fosse uma falha elétrica, uma coisa qualquer que poderá acontecer, o resto, o género, estou aqui. Depois de ser implantado, não estou com problema nenhum acerca de inundação derivada. Quando coincide a água da chuva com a água da maré, como que resolve daí? Para resolver, a gente abordar o mais possível para não inundar alguma coisa, acho que isso pode acontecer agora. Aí poderá acontecer uma inundação. Mas é muito rara. E depois também, no tempo limitado, é praia-mar. A maré começa a abasar, a gente começa a tirar água. Porque as forias em inundação é limitada no espaço, uma hora, uma hora e pouco. Enquanto, a partir da... antes, a ver as comportas, quando se está a água aí na estrada, horas, muitas horas, aí duas e três horas, tudo inundado, Muito bom. Muito obrigado. Seja à vontade, se já dá uma vista de olhos por aí. Vem, gente, à vontade. Eu vou lá. Muito obrigado. 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 Obrigado.